Agora esses Silas e esse Pantheon, mano, eles caiu com nós as 4 ou 3 partidas de hoje e ele estava cheio de gracinha no UAU, né? Ah, não sei o que. Será que eles estão ouvindo a live, mano? Esse é um questionamento que eu tô me fazendo aqui agora. Então, eu acho que se eu for gankar, eu vou ficar falando tudo ao contrário pra eles não entenderem. Então, esse game eu vou fazer 3 campos dive top. É insta dive top, 3 campos dive top. É muito fácil matar com a Fiora, muito. Ou eu vou fazer 3 campos gank mid, mano. Tô achando que o gank mid vai ser legal também. Valeu, Marcos. Obrigadão pelos 3 meses de sub aí também, fi. Que? Que isso? E o pior de tudo, ele vai sair vivo? Não, para que esse cara vai sair vivo. Ah, tá. Que que foi isso aí? O cara mandou no UAU, eu sou um bosta. Não, você não é um bosta. Você só acha que é um bosta. Vou ter o mesmo recal perfeito lá, mano, que foi aquele de Sejuani, hein, galera. Pega, brasa, bota e uma pink, mano. Na minha opinião, esse é um recal perfeito pra quem joga de tanque na jungle, tá ligado? Ó, ward. Não arrumou nada. E eu nem vou bater na ward porque eu não quero dar meu trek, mano. Surpresa, amigão. Surpresa. Minha Fiora pensou e saiu da lenda. Então toma essa surpresa aí, maluco. Pode pegar aqui, ó, Fiora. Perfeito. Marquinhos, que língua tu tem vontade de falar? A sua. E você, qual língua você tem vontade de falar? Acho que seria bem interessante a Fiora vir aqui reto, velho. Porque com certeza o Pantheon vai vir aqui. Eu tenho 100% de certeza que ele vai vir, mano. Acho que é esguivado só, né? Kenzie, tem alguma dica pra superar um término de relacionamento? E aí, galera? Todo dia nós respondemos essa pergunta aí, mano. Na minha opinião, se aproxima de Deus, entenda que namoro é processo seletivo, foca na academia, faz exercício físico e se torna um cara foda, mano. Só de você fazer exercício físico aqui, você já tá se tornando um cara foda, mano. Vai tá fazendo um bagulho pro C ali, pro seu corpo. Você vai se sentir gostoso, confia, confia. Que o bagulho é muito simples, velho. É nóis que complica, tá ligado? Opa, Deusinho. Flashou mesmo, paizinho. Flashou firme, hein, jovem. Vamos que a gente compra, mano. Ah, compra porra nenhuma. Ou compra. Compra. Continua comprando. Sai que o Pantheon vai ultar, o Pantheon vai ultar, o Pantheon vai ultar. Ó, eu jogando e pensando. Pensando no R do Pantheon. Nice. Tá, muito bom. Silas tá subindo, né, mano? O Silas vai apertar R nele com galho. Vamos descobrir. Fala que você mata, Fiora. Obrigado. Eu só quero sair vivo, mano. Mais nada. Flash. Sai, sai, sai que tem o Silas. Sai que tem o Silas. Tá, um por um tá o Orph, mano. Peguei meu item ainda. E eu ia atacar esse Arauto top, mano. Acho que eu vou de mudança de plano e vou tacar Arauto bot, véi. Será que eu faço isso? Mas, rapaz, você falou de um jeito aí, né? Ok, tô chegando, meus meninos. Pode eu estar tiltado já. Tem que bater nele, Zery. Senão eu não consigo matar ele, véi. Meu Deus, o meu gank matou a Zery? Foi isso? Acho que eu compro isso aqui por causa do meu mano galho. Só que você tem que escolher um alvo, galho. Por que eu dei bem isso, galera? Porque meu Arauto tá acabando e eu vou querer tacar Arauto top, tá ligado? Já deu pra ver que se eu for querer jogar com outra pessoa sem ser a Fiora, não vai dar certo, tá ligado? Ai, meu Deus. O Silas vai parar no Arauto. Foda-se. Liguei o caminhão. Não. 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 Isso. Vai bater no Arauto, não. Beleza. Brota, Fiora. Brota. Beleza, família. Fala dele. Deu certo o plano, mano. Esse foi o Arauto mais estranho do League of Legends. Mas se deu certo, mano, pra cima. Acho que eu vou te dar essa cala aí, mano. Eles não matam esse galho não, mano. Calulu do lado. Eu posso fazer isso, família? Será que eu posso? Só sai, família. Só sai, família. Por favor, saiba sair. Caralho, velho. Que bagulho intenso. Eu só quero sair, mano. Meu Deus, tô vivo, velho. Só que agora a gente não pode givar esse mid, não, mano. Espero que o meu time crie coragens. Vocês viram que eu matei o cara só de longe? A cena morreu dando auto-ataque de mim, mano. Caralho, Ramos é muito paia, velho. Só guiba que os caras... Só deixa esse midir que os caras estão meio perdidos ali no jogo já. Com licença, sim. É você especialista em compras. Se existe tomatinho cereja, por que não existe cerejinha tomate? E aí, família? Se alguém pede bolinha de chuva no dia de sol, não se pode fazer omelete sem quebrar alguns ovos com tos. Tá vendo? Cerejinha tomate. Não tem cerejinha tomate, mano. Seria um big cerejão, né? Imagina um cerejudo. Acho que dá pros caras fazerem, mano. Vocês iam injetar alguma coisa? Como é que é o nome daquele negócio que faz crescer? É... Tu! Sem ser Viagra, família. Vi na visão periférica que vocês falaram Viagra. Tá sem clínice, né, jovem? Tá sem clínice, né, meu parceiro? Os caras usam lá, família, nas indústrias? Fermento. Acho que é o amor mesmo, né? Uns agrotóxicos, tá ligado? Agora não sei o nome. Será que a gente vai te ter dois, mano? Acho que dá, hein, velho. Aqui, ó. Nós tá na pegada, filho. Fri torrezinha e nós ainda já emenda esse dragão gostoso. Quase que eu peguei ele, velho. Me dá speed, Lulu. Se você for inteligente, você me dá speed. Caralho, quanta gente, velho. Que porra é essa? Não consigo mexer, velho, bota a fé. Caralho, dei mole, papo reto. Fala que você tem W, Fiora. Não tem W, velho. Se ela tivesse W... Consegue pilar, Lulu? Mano, dei molezinho, hein, velho. Na moral, velho. Que isso? Peguei aula de Detran com o Lord Semi. De autoescola. Acho que o Lord Semi estanquei pra você, minha princesa. Vem bater no rametinha. Vem bater no rametinha. Vem bater no rametinha. Brincadeira, 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 meus meninos. Você é fofo. Brincadeira é o caralho. Toma essa bazuca aí, eu amo a Eba. Aê. Barãozinho dos cria? Queria fazer barão, mas acho que vai ser meio perigoso, né, velho? Não conseguir matar o Silas ou o Panto, mano. Espero que vai dar trabalho. Ah, eu quero engajar, mano. Mas o time tá meio desconectado. O Galho quer dar B, a Fiora tem que puxar. Esperar o time resetar e nós lutamos no Drake, mano. Pode ir, você tá mó giga, joga LOL. Pô, paisão, na minha opinião, você, no meu lugar, perderia uma partida controlada ali, mano, por querer, tá desesperado. Ah, faz barão. Pô, ia fazer barão com cinco caras vivos, velho. Na minha opinião, você ia perder o jogo lá, nessa play. Agora olha eu aqui, ó, depois de dar B, ó. Ó, gostoso. Olha eu aqui, depois de dar meu Bzinho, gostoso, ó. Ó, matando um. Já emenda no outro, ó. Ó, meio que eu tô tancando da toa, hein. Tô tancando muito da toa, hein. Ó, Galhozinho chegou na contenção. Agora o time tá perto, ó. Aqui eu não paro, não, viu? Aqui eu não tô parando, não, ó. Ó lá, matei mais um, ó. Gostoso. Agora, se nós quiser ir barão, nós vai. Mas eu vou matar esse cara aqui. Ah, lá, ó. Ah, garotinho. Aí, ó. Será que é GG? Deixa eu ver. GG ou barão. Acho que é melhor nós levar só a torre. Tá bom, mano. Nem a torre nós não vai levar. Nós vai ter que contentar só com o dragão. Se eles forem inteligentes, galera, eles vão instantaneamente barão, mano. Só que aí eu posso roubar. Mas eles tão lá, 100%. Eu no lugar deles estariam, tá ligado? Caralho, será que eles não tão? O que eu preciso fazer agora era dar B, hein, mano. Mas eu não tenho o meu item fechado. Então eu tô achando que eu vou lutar desse jeito aqui mesmo. Ainda mais pra aproveitar o restinho desse elixir que eu comprei, mano. Tem follow-up não, velho? Cadê meu time? Ah, mano. O Ramos é muito imoral, galera. Não existe isso aqui, velho. Olha o tanto que eu tô tancando. Por que que eu tô tacando tudo isso, porra? Parei de tancar. Caralho, velho. Deu bom pra eles isso aqui. Bota fé, velho. Eu achei que ia morrer o time deles inteiro. Foi dois por dois? Mas a play deu ruim porque eu não olhei o follow-up direito, mano. Meu time não podia me acompanhar, eu acho. Tá, velho. Vamos lá. Eu tenho que matar esses Silas, essa Senna e essa Ashe. O resto ali é de boa, mano. Deixa que o meu time mata, né? E a Senna, se eu não me engano, ela flashou nessa última luta. Então é literalmente eu ligar o fantasma e pular no cangote dele, mano. Só isso. Não tem segredo, hein? E, Linho, obrigado pelos 18 meses com a gente aí também, fião. Tá bom, eu tirei um clean se tá bom, mano. Ou a gente vai emendar. Vou colocar o Zé que não parece ser muito inteligente por minha parte, hein, velho. E realmente não é, velho. Nem um pouco, velho. Pô, velho, vai ter que ficar jogando pelos drag, galera. Esse jogo vai durar 40 minutos. Vai ter que ficar jogando pelos drag. O time dos caras é muito chato junto também, mano. Tá com quantos de armor? Deixa eu ver. 428. Caralho, é muito, né? Ai, era pra eu ter apertado o R, velho. Mas agora eu apertei. Foda-se. Mais um mês. Matou. Tamo junto, lindo. Público pela companhia. Que isso, galera? E aí, galera? A Handwin foi ruim ou boa nessa situação, será, hein, mano? Porque eu usei o ativo dela ali no momento exato. E o ativo dela faz eu tomar 10% menos de dano, né? A Handwin nessa teamfight... Ah, não consegui ver quanto ela tankou. Ela tankou 1.264 de dano só nessa teamfight, mano. Aliás, eu acho que não foi só nessa teamfight, não. Eu acho que foi em duas, né? É, F. Sei não, hein, mano? League of Tanks na jungle está de volta, viu, galera? Joguem de tanque na jungle, mano. Joguem. Pode jogar. Que isso, mano? Não, relaxa. 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 O meu campeão é tanque. Mas eu fui top dano. Que que é isso, família? Eu, mano, eu queria só tankar, mas eu dei top dano. E top dano recebido. E agora, dano alto mitigado. E nove... Que isso aí? Noventa e oito mil de dano. Eu deixei de tomar. Eu deixei de tomar noventa e oito mil de dano, mano. Lord Sam estaria feliz. É por isso que o Lord Sam é challenge em seis regiões. Olha lá, descobrimos o segredo. Eu deixei de tomar noventa e oito mil de dano. Deus te mostraiter. Vamos lá. Tchau, tchau. Aqui está. E aí